Estamos comemorando o aniversário da nossa biblioteca, são 36 anos que já estamos de portas abertas e com todos os dias com a inovação nova. Então essa semana nós tiramos para fazer essa comemoração juntamente com a comunidade e a comunidade escolar. Nesse momento nós estamos tendo um cine juína, como a escola Anchieta, que veio prestigiar um filme com seus alunos. 36 anos de biblioteca em momento de comemoração, né? Muito, não são 36 dias, são 36 anos, aonde ela fica sempre presente na vida da nossa comunidade, porque sabemos que a internet, a interação com o mundo virtual está aí, mas ela ainda está aqui presente nas nossas vidas. Percebi, vocês prepararam algo muito especial aqui. Sim, temos o cantinho da pintura, o nosso urso que vem alegrando as nossas crianças e o mais importante também, a troca de livros, que você traz um livro e leva outro. Você pode escolher o tema que você quiser. Deixa uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo sobre a importância de valorizar uma biblioteca e da leitura. Então, Adovaldo, eu sempre falo, o livro físico, ele nos leva para muitos lugares. Onde você quiser viajar, ele te transporta, te dá alegria, faz você chorar. E eu falo, venha conhecer. Se você nunca pegou um livro, escolha um, tenta viajar por entre as páginas dele e depois me diz o que você sentiu. Olha aí, Cláudia, essa programação prossegue o dia todo. Sim, Adovaldo, não fechamos para a hora do almoço e vamos até as 4h30 da tarde. Você que está nos assistindo, venha prestigiar, venha conhecer o espaço, traga a sua família e venha ver o que nós fizemos de especial para vocês. E lembrando que a troca de livro é muito interessante, né? Sim, é algo que já está no nosso calendário, que incentiva aquele livro parado que está na sua estante e pode se transformar em uma nova aventura. Então, venha e troca. Valeu, Cláudia. Um abraço para você, para toda a equipe aqui da biblioteca. E olha, ficou excelente a recepção aqui para todo mundo. Obrigada, Adovaldo. Eu agradeço muito a presença de vocês. E fique à vontade para conhecer os demais espaços. Está aí, gente, alguns livros que você pode fazer uma visita hoje no aniversário da Biblioteca Municipal. 36 anos de Juína, hein? Aproveite, faça como a Cláudia acabou de reforçar ali. Traga aquele livro que você leu para que outras pessoas também possam ter a oportunidade e troque por alguns dos livros que têm aqui à sua inteira disposição. Olha só esse aqui. O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, do Augusto Cury, gente. O Homem Mais Inteligente da História. Anjos e Demônios. Morte no Nilo. Esse outro aqui, ó. Emile Bronte. O Morro dos Ventos Luvantes. Um romance da série Fallen. A Paixão. Dentre outros que a gente vê aqui. O Chefão. Alto da Barca do Inferno. O Feijão e o Sonho. O Pequeno Príncipe. A Mulher do Apocalipse. Quincas Borba Machado de Assis, hein? Então, faça uma visita hoje na biblioteca. 36 anos de juína, hein? 36 anos levando conhecimento. Fazendo com que as pessoas tenham a grande oportunidade de viajar nesse mundo. Adquirindo conhecimento. Esses aqui são os gibis. Olha que interessante. Os gibis. Turma da Mônica. Turma da Mônica jovem, né? Legal, gente. Olha. Fábula Divertida. A Vaca que Botou um Ovo. E aqui alguns dos livros infantis que vocês estão vendo aqui. Nas imagens aqui do Diego Fabiano, hein? As Aventuras de Bambolina. 36 anos de biblioteca municipal. E nós estamos aqui fazendo uma visita para convidar você durante todo o dia. Uma programação muito especial para comemorar os 36 anos. Vamos dar um termo de 보ão. Yes. No.